Porra, rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, tá bom? Vídeo todos os dias aqui no canal sobre curiosidades e tudo mais. E nesses próximos três meses aí, vamos estar cobrindo também o Fred Desimpedir o BBB, que é o único participante na casa, que é relacionado com o esporte, né? Principalmente com o futebol e tudo mais. Então, achamos bastante importante trazendo coisas sobre ele aqui no canal. Então, acompanha aí. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa em relação à minha voz e tudo mais. Tô um pouco doente, mas tô aqui trazendo o vídeo pra vocês, tá bom? Espero que entendam. No vídeo de hoje, é o Rafinha. O Rafinha foi aí no Flow Esporte Clube e falou sobre o 2019 do Flamengo e a importância de Jorge Jesus naquele time. Então, achei bastante importante trazer pra vocês, né? Porque o Flamengo foi um time que marcou, pô, que isso história naquele ano de 2019, os jogadores também e tudo mais. Então, achei bastante importante estar trazendo aí pra vocês. Então, vou deixar o Rafinha falando logo logo pra você estar comentando sobre. Então é isso, fiquem com o vídeo. Obrigado, porque eu joguei um ano no Flamengo, parece que eu joguei 50, parece que eu joguei 10, 15. Parece. Sabe por quê? Porque foi tão intenso aquele ano ali. Foi um ano de tanta conquista, tanta vitória. Um ano especial, cara, sabe? Do meu lado pessoal também, pra minha família, sabe? De poder me ver jogar e poder ver aquele momento ali de Maracanã todo final de semana e já sabendo que a gente ia ganhar todos os jogos. Exato, porque assim, eu como torcedor, eu ia assistir o jogo do Flamengo pra saber de quanto que a gente ia ganhar. Tá ligado? Beleza. Mas é verdade. Menos do Fluminense. Fluminense é a porra da pedra dos sapatos. Cara, mas... E teve o Vasco também, né? Não, mas o velho chegou no meio do ano, né? Sim. O Jorge Jesus ali. Ficou algo... E assim, a gente conversou com o Diego, né? O Diego falou que ele... É, quando o Jorge Jesus chegou, ele já chegou dando esporra no Diego, porque tinha chegado a trazer alguma coisa. O velho era maluco, cara. Ele passava... Eu lembro, eu tava no estádio no 5x0 contra o Grêmio, né? E cara, tava 4x0 e o Jorge Jesus na beira do campo alucinado, assim. Não parava de cobrar uma coisa de maluca. E assim, talvez esse jeito dele refletiu a intensidade que aquele time jogou. Pior naquele ano, né? Pois é, ele era terrível. Quanto mais a gente ganhava, pior ele ficava. Quanto mais a gente ganhava, mais chato ele ficava. Era impressionante, velho. Impressionante. Podia ser quem for, podia ser qualquer nome. Ele chamava na xinxa, velho. O velhinho era terrível. Ah, pô, virou meu parceiro, cara. Um cara que eu criei um... A gente criou um carinho tão grande pra aquele velhinho ali que eu vou te falar. Então, o Diego... Pra você ver, o Diego chega, o Diego era do nosso capitão. O Diego, acho que ele tava viajando, perdeu o voo. Não sei o que aconteceu, cancelou o voo dele. Ele, rapaz, ele rasgou o Diego. Aí o Diego chegou e falou, caralho, ele chamou na sala ali, acabou comigo. Falou, pô, que capitão você, chegou atrasado no primeiro dia. Rasgou o Diego. Então, assim, era muito intenso. Então, assim, o time era muito bom. Mas, assim, a mão dele foi importantíssima, entendeu? De segura na rede ali. Só o cobre a criação, só o jogador bom. Isso aí. Vencedor. E chegamos no momento certo com o Flamengo. O Flamengo vindo carente de títulos. A última libertadora do Flamengo foi em 81. Último brasileiro do Flamengo em 2009. Então, assim, irmão, foi sinistro. Pô, rapaz, esse foi o vídeo aí, né, do Rafinha falando sobre o Flamengo e também do Jorge Jesus. É impossível, né, que é flamenguista. Até mesmo quem não é flamenguista, né, não recordar desse time do Flamengo em 2019, que era praticamente imbatível. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o Rafinha e tudo mais, sobre o Jorge Jesus, sobre o Flamengo, mesmo vocês sendo flamenguista ou não. Deixa a opinião aí pra gente estar trocando uma ideia e conversando sobre, tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio. Volto a repetir, desculpa pela voz, estou passando um pouco mal. Mas, né, a gente tem que batalhar muito aí e tentar crescer o canal cada vez mais, né? Então, rumo a 2 mil inscritos. Vambora, se inscreva no canal, veja todos os vídeos aí, ativa as notificações, compartilha pros amigos, pra todo mundo que vai estar me ajudando bastante. É nóis e até a próxima. Valeu!